O Brasil tá mudando e Pernambuco tá também E o Recife não pode perder o embalo desse trem Mas pra tudo andar direito, do jeito que a gente sonhou Tem que ter um novo prefeito, sério e trabalhador Que saiba planejar, que saiba governar Que cuide da cidade, pra gente se orgulhar Com seriedade, com respeito e atenção E o povo já cansou de briga e não quer mais confusão Quero um novo prefeito para um novo Recife Geraldo é o cara dessa nova geração É Geraldo pra prefeito, é trabalhar pra melhorar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar, é Geraldo pra prefeito É trabalho pra melhorar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar, é Geraldo pra prefeito É trabalho pra melhorar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar, é Geraldo pra prefeito É trabalho pra melhorar Com Geraldo é competente, já provou que é capaz Pega cedo no patente, planeja, trabalha e faz Tá com o Eduardo e Dilma numa grande união Pra fazer tudo bem feito, disso ele não abre mão De quem mais precisa, ele vai cuidar Melhorando o que tá bom e mudando o que não tá Um novo futuro pra uma nova cidade É Eduardo e Geraldo pra nossa felicidade É Geraldo pra prefeito, é trabalhar pra melhorar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar, é Geraldo pra prefeito É Geraldo pra prefeito, é trabalhar pra melhorar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar, é Geraldo pra prefeito Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz O Recife acelerar